O Exército Brasileiro promoveu, pela primeira vez, uma reunião de integração com comandantes de exércitos da América do Sul. Realizada no Quartel General do Exército, em Brasília, a reunião teve como objetivos estreitar ainda mais a união entre as forças participantes, tratar de temas de interesse mútuo e aprofundar as relações institucionais por meio da manutenção de intercâmbios e programas de cooperação. Participaram da reunião comandantes dos exércitos da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, do Peru, do Suriname e do Uruguai. Na ocasião, os militares reuniram-se com o comandante do Exército Brasileiro, General Tomás. Em seguida, foram realizadas reuniões bilaterais entre representantes dos exércitos participantes. Os comandantes que integraram a reunião também participaram da solenidade alusiva ao Dia do Soldado na Avenida do Exército, em Brasília, e foram agraciados com condecorações do Exército Brasileiro. O General Tomás destacou a importância da integração entre os exércitos dos países da América do Sul. Foi uma iniciativa nossa, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. A gente tem buscado, vai buscar sempre, aumentar a participação nesse tipo de fórum. Nós temos diversos problemas em comum, diversas iniciativas em comum. O intercâmbio já é muito bom. Então, ter oportunidade de estabelecer um fórum na América do Sul, para tratar os problemas comuns, e conversar de maneira aberta, verificando onde a gente pode melhorar, eu acho que é sempre muito bom e muito salutar. Os comandantes dos exércitos participantes da reunião também ressaltaram a relevância da atividade. Eu acho que o primeiro para recalcar é que a nós nos viu um objetivo comum, que é preservar a paz de nosso continente. E nisso, nossos exércitos temos muito que ver. Afiançar, fortalecer o processo de integração que levamos adelante, já mais de 40 anos de trabalho. E tudo isso faz com que tenhamos um relacionamento muito estreito. É muito importante este tipo de eventos, porque nos permite integrar, intercambiar conhecimentos e experiências. Basta a premisa da integração muito importante para a Sudamérica, é que vários comandantes da Sudamérica nos encontramos neste evento, justamente para tratar aspectos da integração. A experiência nos ensina que o intercambio de experiência, doctrina, no âmbito militar, é o caminho para conseguir o êxito ante as amenazas comunes. Nesse sentido, este tipo de eventos, o que faz fortalecer essa união entre ejércitos. E aí a importância de criar uma plataforma, através da interrelação dos comandantes e generales, para enfrentar de maneira conjunta, integrada, mais além da simples confiança, passando a cooperação e, posteriormente, a integração de nossas forças e, de maneira combinada e conjunta, combatir contra esses ilícitos, essas amenazas globales que estão surgindo no mundo, e são transfronterizos. Para nós, é muito importante compartilhar informações, compartilhar habilidades e compartilhar conhecimentos que estão no intercambio de nossa defesa. Então, essa é a importância da nossa presença aqui neste evento. E acho que é um elemento fundamental para poder, em conjunto, combatir aquelas situações de emergência que se podem dar em zonas fronterizas, como temos com Brasil ou Argentina, ou a solicitude de algum país que requiera a ajuda de outro país. Este tipo de eventos são fundamentais. e também são fundamentais porque nos posiciona, a meu parecer, de uma maneira muito mais forte frente à nossa mirada do mundo.